Bom dia, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje, segunda-feira, né? Estamos aqui novamente para mais uma aulinha de português. Que bom, né? Bom, crianças, então vamos lá para a correção das palavras que eu ditei, né? O ditado de palavras, passo feminino, né? Das palavras ditadas. Então, vamos começar. A primeira palavra que eu ditei foi a palavra boi. Então, vamos lá, né? Boi. Uma palavrinha simples. E, qual é o feminino de boi? Vaca. Ok? Bom, muito bem. Essa daqui, de todos que eu corrigi, acertaram, tá? A segunda palavra foi porco. Então, vamos lá, porco. Qual é o seu feminino? Porca. A terceira palavrinha foi carneiro. Bom, eu corrigi, teve uns dois ou três alunos que colocaram o feminino como carneira. Mas não é a carneira, tá certo, crianças? É a ovelha. Então, quem colocou a carneira, apagar e colocar a ovelha, tá bom? Tá certo? Bom, então vamos lá para a nossa quarta palavrinha. O galo também ouviu alguém colocando gala. Mas não existe, certo? É o que? A galinha. Bom, olha. Existem algumas palavras em que o feminino é feito de uma forma diferente, que nós chamamos de a forma, no caso, que são de formas, que tem duas formas. Uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, certo? Existem algumas palavras que são assim, dessa maneira, tá? Como o carneiro, a ovelha, o homem, a mulher, que são chamados substantivos biformes, tem os gêneros biformes, tá? A quinta palavrinha foi menino. Então, o menino é o quê? Menina. Menina. A sexta palavrinha foi? O guloso, nós temos quem? A gulosa. A nossa sétima palavrinha é? Medroso. 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 E o medroso, nós temos a? Medrosa. Bom, só lembrando, né? Que alguns colocaram o medroso com o Z. É com o S, mas tem o som de Z. Por que ele tem o som de Z? Porque está entre duas vogais. E o S, quando está entre duas vogais, tem o som de Z. É que nem o guloso também, certo? A oitava palavra é bonito. Bonito. Que fica como? Bonita. A nona palavrinha é amigo. A nona palavrinha é amigo. rica. A décima e última palavrinha, essa também eu percebi que não erraram, é rico. E o seu feminino? rica. Ok, criançada. Então, confiram com atenção todas as palavras que eu estou colocando aqui novamente. Certo? Então, confiram com atenção, com carinho e façam as suas devidas correções, tá certo? Bom, então agora, eu quero que vocês abram o livrinho de vocês lá na página 70, para a gente conversar um pouquinho sobre como nós vamos fazer uma pequena produção de texto, tá? Bom, então, já abriu o livro de vocês na página 70, então vamos lá, vamos acompanhar a leitura, tá? Nós vamos hoje fazer uma produção de texto, tá? Nós vamos escrever um pequeno texto, então nós temos aí. No segundo texto deste capítulo, você leu um texto expositivo sobre o peixe boi. Gente, o texto expositivo que nós estamos expondo alguma ideia, no caso aqui nós estamos expondo o que? Foi exposto o que? A extinção deste animal, né? Então, nele você viu que cada parágrafo trata de um aspecto diferente deste animal. Agora, é a sua vez de pesquisar sobre um animal de seu interesse e elaborar um texto expositivo sobre ele. Para isso, siga as orientações. Bom, quando a gente diz pesquisar, é você procurar, né? Conhecer um pouco sobre aquele animal. Por exemplo, se vocês vão falar sobre um porco, tá? Bom, se não tem um livro, não tem como pesquisar na internet, o que vocês vão fazer? Vocês podem fazer a pesquisa com os pais, né? Perguntando como é que é o porco, quantos anos mais ou menos ele vive, quais são normalmente as cores que existem de porco, né? Até que tamanho ele pode crescer, quais são as raças que existem de porco, né? E mais alguma coisinha que vocês tenham curiosidade de saber sobre esse animal. É só um exemplo, tá? Bom, então, pesquisar pode ser pesquisado com livros ou pode fazer uma pesquisa de entrevista, no caso, com os familiares de vocês, tá? Então, qual vai ser o planejamento? Bom, o nosso planejamento, nós temos aqui algumas etapas. Primeiro, nós vamos escolher um animal sobre o qual você tenha curiosidade ou já conheça bastante e queira apresentar aos seus colegas, né? Por exemplo, alguém quer falar sobre o papagaio, sobre o coelhinho que tem em casa, sobre um gatinho, sobre o cachorro, né? E aí, fala sobre os animais que vocês têm, que vocês conhecem, tá? Segundo, leia as informações que devem constar em sua pesquisa e acrescente outras que você considerar importantes. Como? Então, vamos lá. Nome popular do animal, nome científico do animal, onde ele vive, de que ele se alimenta, né? Qual é a alimentação dele, características físicas. As características físicas é o tamanho, é a cor, entendeu? Se ele é, né? Se tem peso, se é muito peludo, se tem pouco pelo, esse tipo de coisa. Está em extinção e por quê, né? Que está em extinção. Por exemplo, vocês já sabem o que é extinção. Quer dizer que está sumindo do meio, né? Que está desaparecendo. As pessoas quase não encontram mais daquele animal. Por quê? Vocês vão dizer se é o homem que está matando esse animal ou se é por falta de alimentação naquela região e aí eles vão embora pra outra. O que que é? Tá certo? Algum projeto apoia a preservação do animal se tem relação a algum projeto, né? Outro pontinho. Algo que você queira, né? No caso, acrescentar. Então, você pode acrescentar aí nessa linha, né? Se tiver mais alguma ideia. Terceiro, da parte do planejamento. Faça uma lista das fontes de pesquisa nas quais poderá obter informações sobre o animal escolhido. No caso, se você pesquisou num livro, aí você bota qual foi o nome do livro. Se foi numa revistinha, coloca o nome da revista. Se foi com a entrevista, coloca o nome das pessoas entrevistadas. Tá? O quarto pontinho. Selecione as fontes impressas ou digitais. Ok? Se for digital, se for na internet, aí você coloca qual foi o site que você encontrou, tá? E qual foi o horário. Bom, dentro do desenvolvimento, o que é que nós temos? Também nós temos aqui algumas coisas que a gente tem que fazer. O desenvolvimento é como nós vamos escrever, né? Vamos partir pra ação agora. O planejamento, a gente vai pensar e vamos decidir o que é que eu vou fazer. Que animal que eu vou falar. Onde é que eu vou pesquisar. Já o desenvolvimento, não. Eu já escolhi de quem é que eu vou falar. Como é que eu vou escrever. Onde é que eu vou pesquisar. Já foi tudo planejado. Agora nós vamos para a ação. Que é o que? A escrita. Um, no planejamento você viu algumas informações relevantes para a pesquisa. E a possibilidade de acrescentar outras releias para saber exatamente o que vai procurar em sua pesquisa. Dois, é importante que você use mais de uma fonte de pesquisa para completar as informações. Três, se puder escrever no material impresso utilizado, use um lápis ou caneta marca-texto para demarcar as informações que procura. Com o lápis você pode grifar, de leve as informações e apagar depois de utilizar a fonte. Com a caneta marca-texto, você pode iluminar as informações que busca. Isso se for um material seu, tá gente? Se for um material emprestado, por favor, não risquem. Só de lápis e depois que terminar, por favor, apaguem. Quatro, resiste as informações no quadro a seguir. Olha só, para a gente escrever o texto, é só seguir esse quadrozinho aqui, que aí dá certo na ordem. Não corre o risco de errar. O animal, é claro que o texto deve conter o que é o título, né? Vamos lá, então, animal. Nome científico. Lugar onde vive. Tipo de alimentação. Encontra-se em extinção. Em caso afirmativo, dizer o porquê. Projeto que apoia sua preservação. Se tiver algum, se não tiver, diz que não tem. Outras informações que você possa achar que seja relevante, que seja importante, tá? Então, vamos começar por aí, tá bom? Então, agora vamos lá para a página 72. O número 5. Diz o seguinte. Ao finalizar a pesquisa sobre o animal escolhido, elabore um texto reunindo as informações que você selecionou. As duas primeiras informações devem ser o nome popular do animal e seu nome científico, que podem ocupar o mesmo parágrafo. Lembra que nós falamos o que era o parágrafo? Que é um pequeno afastamento da margem, que é um pequeno afastamento da margem, de um dedinho, quando nós mudamos de assunto, né? Depois, verifique quais outras informações você acha interessante colocar em seguida. Veja também se no mesmo parágrafo pode haver mais uma ou duas informações que estejam relacionadas a ela. E assim por diante, até incluir todas as informações do seu texto, tá? A sexta. Escolha uma imagem do animal pesquisando e reproduza por bem de desenho, fotografia, cópia, recorte, impressão e etc. Para ilustrar o texto. Então, eu, agora, como muitas pessoas não têm, né, computador, não tem como fazer uma impressão, eu recomendo fazer um recorte, procurar um livro velho em casa. Recorte a foto do seu animalzinho que você escolheu e aí você escola e depois escreve sobre ele, tá bom? A revisão, que é um passo muito importante, né? Tudo aquilo que você escreveu, nós devemos fazer o quê? Reler depois, entender o que foi que você vê. Nós devemos não somente enviar o trabalho já pronto, mas devemos rever todo ele. Então, releia o seu texto e observe se as informações planejadas estão presentes, a sequência em que elas são apresentadas está clara ou não gera confusão para o leitor, a escrita está correta, o texto está organizado em parágrafos, contendo assuntos ou blocos de assuntos, os parágrafos começam com letra maiúscula, a pontuação está correta? Então, tudo isso aqui são coisas que a gente já viu, tá? Agora é hora de colocar em prática. Dois, faça as alterações necessárias e na folha que seu professor distribuir, transcreva o texto corrigido e coloque a imagem que escolheu. Olha só, como não tem como eu ofertar essa folha para vocês, eu quero que vocês façam o seguinte, primeiro façam um rascunho, uma folha. Eu tenho certeza que vocês têm alguns cadernos antigos em casa que não terminaram todas as folhas. Então, vocês podem estar usando essa folha como rascunho. E depois vocês colocam lá na matéria de português, aí vocês colocam o textozinho com a data, colam a imagenzinha do desenho do animal do qual você vai falar. Se não tiver em contrato, também pode desenhar, não precisa ser aquele desenho, né? Basta você ter mais ou menos uma ideia, né? Então, a divulgação. Seus colegas devem estar bem curiosos para aprender sobre o animal que você pesquisou. Assim como você deve estar curioso para saber sobre os animais que eles pesquisaram. Então, para compartilharem as pesquisas, elaborem juntos uma coletânea sobre animais. Ela pode ficar na sala de aula para consulta e cada dia ser levada para casa por um aluno, para que a família também conheça as informações sobre esses animais. Bom, depois que eu recebei todos, né? Fazer as devidas correções. Então, eu vou guardar todos os textozinhos para que vocês possam depois ler. Depois eu posso estar enviando em uma das minhas aulas os textos para que vocês possam estar lendo. Todo mundo da classe está lendo, tá? Praticando a leitura. Dois, não se esqueçam de escolher um critério para ordenar as pesquisas. Vocês podem colocar em ordem alfabética ou avivá-los por classes, aves, mamíferos, répteis e peixes. Três, numere as páginas e façam um sumário e uma capa para a coletânea. Bom, gente, já tem barulho aqui, ou seja, os sorros que estão latindo, mas eu acho que dá para vocês ouvirem, né? Bom, então, a avaliação. Essa parte da avaliação, né? O que você aprendeu sobre o animal que pesquisou? Isso aqui não é necessário, somente para que vocês respondam sobre o que vocês acham. Então, a tarefa de vocês é essa. Produzir esse pequeno texto, fazer essa pesquisazinha, tá bom? Então, um abraço, um cheiro e boa pesquisa, tá, crianças? Beijos e até a próxima aula.